A gente viu aí, né, doutor, que o caso da Raquel é muito grave. É verdade. Agora, 95% da população brasileira tem dor de cabeça, sofre de algum tipo de dor de cabeça, é isso? Então, dor de cabeça é um mal da humanidade. Todo mundo, um dia, vai ter uma dor de cabeça. Agora, o importante é, vocês que estão vendo o nosso quadro, saber que dor de cabeça é um sinal de alerta. E como eu vou mostrar aqui pra vocês, tem vários tipos, tem mais de 200 tipos de dor de cabeça cadastrado no mundo. Isso é sério mesmo? Eu escutei essa informação e achei que era fosse brincadeira. Não, não é. Tem muita dor, muito tipo de dor de cabeça. Por isso que o neurologista, quem mexe com dor de cabeça, tem que examinar. Cada um tem um quadro de dor de cabeça individualizado. Mas como que a gente sabe quando é enxaqueca, então? Porque é assim, olha só que coisa interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cabeça que mostra a dor da sinusite. Sinusite dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. E aonde dói? Dói nessas regiões onde estão demarcadas. Por exemplo, aqui tem um tipo de cefaleia, chamada cefaleia insalva. O olho fica vermelho, dói, lacrimeja. E é uma dor que costuma dar à noite. E o tratamento é completamente diferente da sinusite. Essa cefaleia aqui é chamada dor de cabeça tensional. As pessoas tensas, preocupadas, estressadas, dói muito essa faixa, pega todos os músculos. Finalmente, a enxaqueca é uma dor que pega metade da cabeça para cá. Ou pode pegar as duas metades. Mas é uma dor latejante que incomoda e incapacita você. É como o caso da Raquel. Agora, os médicos, todos nós, os cientistas, estudando a enxaqueca, chega à conclusão final. Aqui é uma demonstração simples. Aqui é um vaso sanguíneo cerebral. Aqui é o nervo trigêmeo. Essa aqui é uma relação normal. De repente, o teu cérebro é banhado por substâncias químicas, neurotransmissores, neuropeptídeos. E olha o que acontece. Olha o diâmetro do vaso como dilata. Então, na enxaqueca, tem uma dilatação da artéria, dói muito. E os tratamentos atuais é para mexer tanto no nervo trigêmeo, como nos neurotransmissores, como no tamanho do vaso sanguíneo. Para diminuir. Para melhorar e prevenir a enxaqueca. Agora, doutor, uma em quatro mulheres tem enxaqueca. Por que isso acontece? Porque nós, mulheres, somos as maiores vítimas. E quais são os gatilhos da enxaqueca? Então, eu vou mostrar uma arte para vocês. Eu vou chamar agora os principais gatilhos da enxaqueca. Os perfumes e odores, o nosso corpo é muito sensível. Isso já é um gatilho. A outra coisa, isso é a luminosidade. Quanto mais luz existe no ambiente, pior é. A outra coisa é o jejum prolongado. Não fique em jejum prolongado. Coma a cada três horas. E o fator principal, que eu diria, é o estresse. A vida moderna faz com que, por isso que aumenta tanto o número de enxaqueca no mundo, pelo estresse. Finalmente, os alimentos e bebidas que são gatilhos para você ter enxaqueca. Então, a gente está vendo aí os alimentos. Quais alimentos, doutor, que não se deve comer ou ingerir por conta da enxaqueca? Que faz piorar a dor de cabeça. Então, para quem já tem o quadro de enxaqueca, para você evitar esses gatilhos que a gente falou, evite os embutidos, porque tem muito sal e glutamato. As frutas cítricas, a cafeína, tome no máximo 200 miligramas de cafeína. Um expresso desse aqui tem 80 miligramas. Olha, uma xícara tem 80. Limita a três no máximo. Três xícaras por dia. Ou dois e meio. Cuidado com bebida alcoólica. O álcool, o vinho, a cerveja, eles têm tiramina junto com o chocolate. Eles têm essa substância tiramina, que é um fator para dar enxaqueca. Cuidado com os adoçantes, doces e salgados. Esses são os gatilhos. Daqui a pouco eu vou falar no alimento bom para quem tem enxaqueca para evitar. Agora, aproveitando aquela... Ah, desculpa, Renatinha. Você falou do chocolate. Eu, particularmente, quando eu estou com dor de cabeça, eu como chocolate e eu sinto que tem um certo alívio. Então, não existe essa relação da dor com o chocolate. É porque você fica feliz, Renatinha. É, será que é isso? Eu acho que ativo outro hormônio. É uma coisa muito interessante que você está falando, sabe? Porque já já eu vou falar dos sintomas da enxaqueca. E antes da aura, porque a enxaqueca, quando ela vai acontecer, um dia antes de você ter a enxaqueca, o seu corpo já quer comer chocolate, já quer beber alguma coisa, você já começa a ficar diferente, você começa a ficar mais irritada. A mulher irritada, o homem irritado. Geralmente é na TPM isso também, né? Então, na TPM acontece muito. A mulher vai ficar menstruada amanhã. Hoje ela já tem enxaqueca. É. Amanhã ela já tem... Mas você tem vontade de se comer. Ameniza a dor do outro dia, no caso? A impressão é que você ameniza, mas na verdade acaba piorando. O chocolate, por exemplo, você tem vontade de comer chocolate e você tem a dor de cabeça. Então você acha que o chocolate piora muito a dor de cabeça, mas na verdade já é um quadro que antecede a enxaqueca. Você quer comer de qualquer jeito. E essa vontade, esse apetite que você tem na véspera da enxaqueca já é um quadro que vai acontecer alguma coisa. E essa alguma coisa, na hora, olha aqui os sintomas. A aura é uma coisa que muita gente tem. Quem tem enxaqueca e está vendo o programa agora sabe o que é uma aura. A aura é quando os olhos começam a ver uns pontinhos brancos. Nossa, acontece comigo às vezes. E às vezes um raio, assim, como se fosse prateado só de um olho. Isso, e tem pessoas, sabe Ana, que tem até paralisia de um braço, chamada enxaqueca paralisada ou hemiplegia. Então a aura já é um aviso, mas ela dura no máximo 60 minutos, uma hora, uma hora e E aí precisa passar. E precisa passar. Se a aura não passa, procure ajuda, porque pode ser uma coisa mais grave. Outra coisa, você tem muita sensibilidade à luz e muita sensibilidade ao som. Tanto que as pessoas com enxaqueca vão para um quarto escuro, não querem ouvir falar nada. A Raquel, ela teve até que sair do emprego. Ela não aguentava a pressão, enjoo e vômitos. Tem pessoa que tem enxaqueca, vomita e melhora. Então a dica que eu dou, não queira vomitar quando tem enxaqueca. Vomite quando você vai vomitar mesmo. Porque as pessoas vão no consultório e falam assim, Ah, doutor, eu fico vomitando toda hora. Eu fico provocando vômito. Não faça isso que é perigoso. E finalmente, depois da enxaqueca, vem aquele quadro de fadiga extrema. Então, eu diria que a enxaqueca é uma doença crônica. Precisa tomar muito cuidado e procure ajuda. Porque a maioria das pessoas que se automedicam, vão piorar muito o quadro de enxaqueca. Pois é, por isso que o doutor vai explicar já já pra gente os tratamentos que existem pra aliviar a enxaqueca. Hoje também a gente vai saber quais são os alimentos que ajudam a melhorar a enxaqueca. Como evitar uma enxaqueca? Você sofre muito com isso? Eu já estive em enxaqueca por N motivos. E eu quero saber, doutor, como a gente faz pra evitar. E também os mitos e verdades. É logo depois do intervalo. Não sai daí que a consulta é aqui no Hoje em Dia. Agora, voltando aqui pro nosso consultório, doutor Antônio Spreusen. Eu tenho certeza que assim como eu, a Tiz, Renatinha, todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, já tiveram dor de cabeça e já sentiram um pouquinho do gosto da enxaqueca. Enxaqueca, nossa personagem, a Raquel, por exemplo, há 20 anos sofre com isso. Sofre com isso, é um problema. Então, quais são os tratamentos disponíveis hoje? Então, tem o tratamento de você tirar a dor e tem o tratamento da prevenção. O tratamento da, tanto como a tirar a dor e a prevenção, são fundamentais e devem ser prescritos pelo seu neurologista. Mas, a gente começa com analgésicos, como o ibuprofeno, o acetaminofen, associado até com a cafeína. Depois, se não melhorar, a gente passa pros antidepressivos, principalmente a mitriptilina e a venlafaxina. Depois, a gente pode usar os beta-bloqueadores, que são remédios usados pra doença do coração, como o propanolol, até os bloqueadores de canais de cálcio também são importantes. E os neuromoduladores modernos, como os anticonvulsivantes, como o topiramato. Então, às vezes, a gente tem que fazer um coquetel pra cuidar de um caso de enxaqueca. Mas isso tudo, claro, você tem que passar no neurocirurgião pra ele te indicar. Logo, neuroclínico, não neurocirurgião, neurocirurgião. São medicações extremamente fortes. Extremamente fortes, depende de cada um pra ajeitar a dose. Agora, um tratamento também muito eficiente é a aplicação da toxina botulínica nos músculos da nossa fáscia. A nossa fáscia tá cheia de músculo e você aplicando a toxina botulínica em determinados tipos de enxaqueca... Qual a função? Essa toxina aqui, o botox, ele relaxa o músculo. Então, você que tem uma cefaleia tensional, por exemplo, tem pessoas que começam com a tensão no pescoço, sobe pra cabeça e fica aquilo o dia inteiro. Eu sofri com isso. Então, a aplicação, Ana, de uma toxina botulínica em determinadas regiões, você fica sem cefaleia durante três meses. Olha que ótimo! E esse aparelho aqui, que surgiu, ele estimula, você coloca esse aparelho até que a Raquel usa... É, a Raquel usa, né? Estimula o nervo trigêmeo e essa estimulação do trigêmeo faz com que a tua enxaqueca se acalme. Então, eu sofri muito de enxaqueca logo quando eu voltei pro Brasil, deixei a carreira de modelo, vim pra televisão, eu acho que o estresse da mudança de profissão me deixou tão nervosa que pela primeira vez eu tive enxaqueca. No começo eu não sabia o que que era, achava que era uma dor de cabeça normal, até o dia que eu me fechei dentro do quarto e percebi que aquilo melhorava. No começo, todo mundo achava que era frescura, mas aí procurei o neuro, tentamos várias medicações e o Botox foi pra mim a melhor solução. Depois disso, adeus enxaqueca. Que bacana, então a gente tá vendo que o estresse realmente, ele ajuda... Ele é um fator determinante. É, na enxaqueca, na dor de cabeça. Exatamente. Agora, doutor, tem alguma coisa que previne essa dor de cabeça, ginástica, alguma coisa que a gente pode fazer pra não sentir essa dor? Isso aqui são as mudanças que a gente fala que vocês têm que mudar o seu estilo de vida. Não adianta continuar com essa vida que você tem. Então uma das coisas importantes é começar pela dieta, olha. Primeiro, comer bem saudável. Salada, verdura, um peixinho, uma carne branca, entendeu? A atividade física é fundamental. Sair de casa, respirar puro. E uma das atividades físicas que eu recomendo a todos vocês é a natação. Exercício aeróbico pra você soltar, ter lugar pra soltar. Tudo aqui que tem dentro de você. Uma outra coisa muito boa que eu consigo sempre indicar é uma massagem. Pra liberar os pontos que estão tensos. E junto com a massagem, acupuntura. Essas técnicas ajudam muito no seu dia a dia. Associado a yoga e meditação. Isso aqui ajuda muito, gente. E essa yoga e meditação associado também ao Pilates. E por último, fazer um pouco de terapia. Terapia pra você se conhecer melhor. Fazer um biofeedback. E uma terapia cognitivo-comportamental. Pra você identificar os gatilhos da tua vida. Tá cheio de coisa que te incomoda e que te dá enxaqueca. Então isso aqui é uma dica muito importante. Legal. Agora a gente pode saber os mitos e verdades sobre a enxaqueca. Porque a gente escuta falar muita coisa, sabe doutor? E eu não sei nunca se é certo, se não é. Eu vou te fazer uma pergunta, tá Tici? A enxaqueca pode ser hereditária? Na minha casa acho que só eu tenho enxaqueca. Não sei. É verdade. A enxaqueca, ela pode ser hereditária. Então você que tem pais, mães, etc. Pode ser. Tomara que minha filha não tenha. É verdade. A enxaqueca só comete adultos, Ana Hickman? Ai. Será que as crianças também sofrem enxaqueca? É mito ou verdade? Mito. Mito. Mito, será? É mito. Ai, foi chute aqui. Porque crianças e adolescentes já podem ter enxaqueca. Principalmente quando começa a menopausa. Então os meninos têm mais enxaqueca quando são meninos. E as meninas depois da idade da menstruação. Renatinha. Pois não, professor. Mulheres são mais acometidas por enxaqueca crônica. Isso é mito ou é verdade? Pelo turbilhão de hormônios que nós temos, eu acho que é verdade. E é verdade mesmo. Essa é fácil. As mulheres são mais acometidas do que os homens. Agora, Tiziane. Os medicamentos analgésicos para dor de cabeça podem ser tomados livremente? Claro que não. Mito ou verdade? Isso é mito. É mito. Vamos ver. E é mito mesmo. Não tome analgésico indiscriminadamente, porque isso já pode aumentar a sua dor de cabeça. Ana Rikman. Sim. Quem dorme mal, tem mais chances de ter enxaqueca. Isso é mito ou é verdade? Olha, quando dormir mal, eu te enxaqueca. Eu acho que é verdade. E é verdade mesmo. Cuidado com o sono. Durma bem, tranquilo. Mas também não passe muito tempo, entendeu? Pode ter. Renatinha, você termina agora. Problemas na visão e sinusite causam enxaqueca. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Isso sabe o que é? Isso é mito. Sério? Sim. Porque a enxaqueca é uma doença só. A sinusite é um outro tipo de dor de cabeça, que não tem nada a ver com enxaqueca. E os problemas de visão têm que ser corrigidos para você não ter problema. Mas não levam a enxaqueca. Está vendo só? É tanta coisa que a gente aprende aqui com o doutor Antônio Sproester. Aqui no estúdio ele terminou, mas o trabalho dele continua hoje no nosso chat r7.com.br Hoje em dia. Doutor Antônio Sproester, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima semana. Sucesso e sem dor de cabeça, hein? Com certeza.